Há 11 meses, a TVCI produziu uma reportagem mostrando alguns pontos de pichações no município de Pontal do Paraná. Acontece que novos pontos foram depredados. A Prefeitura tem pedido para que a população contribua com denúncias. Passado este meio tempo da primeira reportagem, estruturas foram pintadas. Algumas continuam conservadas, mas outras já têm pequenos novos pontos de pichação, como a pista de skate ou o parquinho em Praia de Leste. Estes outros registros são do mirante de Pontal do Sul, em que de longe já é possível ver a depredação. É infelizmente lamentável a gente cada dia mais ver situações em que todos os monumentos principais do município, como passarelas, mirantes, quiosques, como a gente está aqui na Praça de Praia de Leste também, eles têm sido alvo de pichações. O que nos entristece muito, porque você vê o quanto o município, o quanto o governo investiu para poder trazer uma melhoria, principalmente para os turistas que vêm passar dias aqui na cidade, e a gente se depara com essa situação. Paisagens e estruturas que são pensadas para a população. A depredação de patrimônio público e a pichação são crimes no Brasil e podem trazer sanções aos responsáveis. Não só hoje, mas desde 1998, a pichação é considerada crime ambiental, através do artigo 65 da Lei 9605 de 1998. E, além disso, ela também pode ser considerada crime dentro do Código Penal como crime ao patrimônio público, crime de dano. Então, a pessoa que se considera pichador, que faz esse ato, ela pode também estar sendo detida de três meses a um ano, além de multas que são caríssimas. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança, tem feito um trabalho de prevenção. Aqui neste mirante de Pontal do Sul, nomes e desenhos pichados. Um espaço que foi criado para o lazer, mas que, por conta destas situações, na verdade, tem afastado turistas e moradores. A Guarda Municipal, a nossa Secretaria de Segurança, possui câmeras de monitoramento nos principais pontos do município, principalmente nos pontos de praças, mirantes, passarelas. De alguma forma, a gente tenta coibir essas ações. Então, quando a gente vê que há movimentação, a equipe vai no local, tenta dissipar aquele momento ali que o pessoal estaria tentando fazer. Em alguns casos, já foi pego pessoas em flagrantes também com os objetos, com os sprays de tinta. E o nosso trabalho é constante, mas, infelizmente, tem momentos que a gente está em ocorrência, não está tão atento nas câmeras e acaba acontecendo. Quem perde? A própria população e os cofres públicos. O que mais nos entristece é isso, porque é um dinheiro investido, que não é pouco, para justamente deixar mais embelezada a cidade. E daí, sendo utilizado novamente. É dinheiro indo para o ralo, porque, infelizmente, a gente vai ter que fazer limpeza. Em muitos lugares, a gente vai ter que também utilizar de tintas, pintura, né? E é dinheiro novamente sendo investido, sendo que não seria necessário, caso não houvesse esses atos de vandalismo. Em Pontal do Sul, nem o telescópio escapou. O pedido é para que a população ajude com denúncias, por meio da Polícia Militar no 190 ou a Guarda Municipal através do telefone. Isso é coisa de lambaio, de malaco, de vadio, de vagabundo, de jeito que não gosta da cidade que mora. Eu vou contar um negocinho para vocês. Todas as cidades, você vê que incrível, gente, todas as cidades têm rodoviária. Você não gosta da tua cidade? Vai lá para a rodoviária, vaza, vai embora, suma, pelo amor de Deus. O que é isso? Deixa a mão.